Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem também, tá certo? Vamos para mais uma aula? Vamos lá! A aula de hoje, olha o nome da nossa aula, de mãos dadas, né? A Pró colocou aqui a imagem de três crianças brincando, de pular corda, né? Sobre o que será que nossa aula de hoje vai falar? Será que vai falar sobre brincadeiras? Vai falar sobre crianças? Pensa aí um pouquinho e já coloca aí o que é que você acha que será o tema da nossa aula de hoje. Quero ouvir vocês, hein? Coloquem aí o que é que vocês acham e aí no final vocês vão ver se o que vocês acharam, pensaram no início, de fato, né? Foi o tema da nossa aula. Essa aula é a aula de número 68 e é uma aula de ciências humanas, tá joia? Então vamos lá? O que é que vocês vão aprender com essa aula de hoje, ó? A gente vai discutir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o Estatuto? Por que ele foi criado? Pra que ele foi criado, tá certo? Também vocês vão reconhecer os direitos das crianças e do adolescente, né? A gente já fez algumas aulas sobre esses direitos e agora a gente vai concluir essa discussão sobre os direitos da criança e aí vocês já vão colaborar, contribuir muito mais, porque vocês já vêm estudando há um tempinho sobre ele, não é isso? E também vocês vão conhecer uma adaptação, né? Da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Através de uma história, tá certo? Então, ó, a gente, pra começar nossa aula, a Proc é que vocês escrevam aí no caderno de vocês, vocês vão poder usar ou palavras ou desenhos, tá bom? E vocês podem também comentar aí no YouTube, quem tá assistindo pelo YouTube, né? Pode comentar aí essa frase que a Proiane tá trazendo pra vocês, tá certo? Então, completem essa frase, ó. Toda criança tem direito a... O que é que você imagina que toda criança tem que ter o direito, né? Se você pudesse garantir algo às crianças, o que é que seria, assim, ó, toda criança... Nenhuma criança podia deixar de ter essa coisa que você tá pensando, né? Pensa aí um pouquinho e aí você pode fazer o desenho ou você pode escrever a palavra. Se você ainda tiver dificuldade, tiver algum adulto próximo a você, você fala a palavra e esse adulto escreve, tá bom? Pra você. Ou você mesmo pode desenhar, tá joia? Então, toda criança tem direito a quê? A uma casa? Tem direito a tomar sorvete? Tem direito a ser feliz, né? Tem direito a ter uma família? E aí você pode desenhar, tá joia? E aí, se você estiver no YouTube, você dá uma pausa e aí você faz o seu desenho, você escreve a sua frase, né, a sua palavra e depois você volta pra aula, tá joia? Se você estiver aqui na TV, você pode ir desenhando enquanto a Proyane tá falando, tá bom? A gente, né, vai explorar esse livro, ó, de mãos dadas que leva o nome, né, da nossa aula de hoje. De mãos dadas às crianças de toda parte do mundo. Ou seja, é um livro que foi feito pra todas as crianças do mundo, né? E aí vocês lembram que a Proyane já explicou que antes da gente ler o livro, a gente tem que ler a capa dele, né? Então, a gente lê as informações iniciais, o que traz na capa, se tem desenho, o título, né? O que é que tá escrito, as cores que foram usadas. Então, a gente observa tudo. Também nós observamos o fundo do livro, né, que é onde traz um breve resumo, convidando você pra ler aquele livro, tá certo? Então, aqui, ó, bem interessante esse livro e ele é bem grandão. Então, a Pro não vai ler ele aqui com vocês, apesar da Pro estar com ele aqui na mão. A Pro colocou ele no slide porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o livro. porque ele é tão grandão, olha só, quando a Pro abre, ele toma todo o espaço e a Pro não consegue mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então, esse livro, ele foi escrito por Ingrid Wiesemeyer-Bellinghausen. Olha que nome diferente, né? Ingrid Wiesemeyer-Bellinghausen. E vocês podem encontrar esse livro, né? Vocês podem perguntar à professora de vocês se esse livro tá aí na escola, né? Vocês podem consultar a biblioteca de classe, a biblioteca da escola. Certamente, esse livro deve estar aí na escola de vocês. E aí, se você quiser ler, reler de novo, reler novamente, né, esse livro e outro momento, vocês podem pedir a Pro, tá bom? Pra conseguir pra vocês e aí faz o empréstimo. Você lê, depois você devolve, tá bom? E aí, ó, como a Pro falou, observando a capa, a gente vê que o título, ó, a autora, ela colocou o título como se fossem letras retiradas de jornal, retiradas de revista. E aqui ela usou, ó, duas mãos, né? Tem duas mãos que foram feitas a silhueta, o traçado da mão com barbante, né? Observem, ó, é um barbante, né? E aí tem uma mão amarelinha, a menor mão, ó, é uma mão pequena, né? E uma mão azul, que é uma mão maior. Por que será que tem duas mãos nessa capa, certo? Pensem aí sobre isso e mais tarde, daqui a pouco, a Pro vai voltar a fazer essa pergunta pra vocês, pra ver se vocês conseguiram entender porque tem essas duas mãos, uma maior e uma menor, tá certo? Vamos lá para a história. De mãos dadas às crianças de toda a parte do mundo. O dia mais feliz do mundo ainda não chegou. Nesse dia especial, você e todas as crianças do mundo terão seus direitos respeitados, que vamos conhecer agora. Será protegido e ajudado sempre que precisar. Terá direito a um nome e a viver em um país. Você terá uma casa para morar e direito à alimentação para brincar e ser feliz. Se um dia adoecer, não se preocupe, porque será bem cuidado. Aprender é para todos e se você precisar, receberá cuidados especiais. Será cuidado com amor e compreensão e sempre terá um adulto para cuidar de você. Uma escola para você também não faltará. Se alguma coisa ruim acontecer, será o primeiro a ser salvo. Agora não é hora de trabalhar. Você só deve brincar e estudar. Você será tratado com muito amor e viverá em um ambiente de paz e compreensão. Esses são os direitos de todas as crianças do mundo. Quando todos eles forem cumpridos, será o dia mais feliz que já existiu. Essa é a autora. Enfim. E aí, vocês curtiram essa história? Vocês concordam com a autora de que o dia mais feliz do mundo ainda não existiu? Que só vai existir realmente o dia mais feliz do mundo quando todas as crianças, quando todos esses direitos das crianças forem cumpridos? Vocês concordam com ela? Já pensou, se todas as crianças do mundo tivessem um lar, tivessem uma família para cuidar, tivessem a comidinha direitinha, seria realmente o melhor dia do mundo. E a gente foi vendo no livro que a autora... Lembra daqueles direitos que a gente já estudou nas aulas anteriores? A autora traz esses direitos também, né? E agora, a gente vai discutir um pouco mais sobre como é que esses direitos são garantidos, tá bom? A prova vai compartilhar mais uma vez com vocês o slide para a gente ir discutindo sobre essas questões, tá bom? Então, vamos lá. No livro de Ingrid, ele foi inspirado, como a Pró já falou com vocês, na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, os governantes de todo mundo, eles se reuniram e criaram esse documento para poder defender o direito das crianças do mundo todo. Então, eles criaram essas leis, essas regras para toda criança do mundo. Seja se a criança nasceu aqui no Brasil, ou nasceu na China, ou nasceu na África, independente do lugar onde essa criança tenha nascido, ela tem os direitos dela garantidos, tá certo? E aí, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, as crianças não tinham alguns direitos. Apesar dessa lei mundial, ainda assim, as crianças não eram vistas como sujeitos de direitos. Como assim, Pró? É, as crianças não tinham, muitas vezes, quando o pai não podia pagar uma escola, a criança não podia estudar, né? Só podiam estudar as crianças que as famílias tivessem dinheiro, né? Então, a vida da criança, antigamente, era muito difícil. E aí, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A UECA, que é um conjunto de leis que foram criadas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivem aqui no Brasil. Então, se você tem menos de 18 anos, esse estatuto, ou seja, esse documento, ele foi feito para cuidar de você. Vocês lembram daquela aula em que nós falamos, que eu trouxe para vocês aqui a turma da Mônica, né? Que franjinha, estava com o livro na mão? Então, aquele é o Estatuto da Criança. É um livro que tem, realmente, todas as leis que fala desde o nascimento até a criança ter direito a esporte, né? A lazer, tem diversas leis que estão lá, tá bom? E ela serve para todas as crianças, independente de qualquer coisa, tá certo? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi feito para proteger as crianças, né? E proteger de todas as formas possíveis as crianças e os adolescentes que vivem, que nasceram aqui no Brasil, tá bom? E aí, ó, a PROC é dar essa dica para vocês. Porque nem sempre a PROC vai falar, né, o nome todo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes, né, pode acontecer da PROIANE usar uma sigla, né? Uma abreviatura para esse nome todo, né? E o que é uma sigla PROIANE? A sigla é uma estratégia que a gente usa para não ficar falando aquela frase toda grandona. A gente vai reduz ela a algumas letrinhas, né? As letras iniciais daquelas frases, daquelas palavras, né? Então, aqui veja, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente retira as letras iniciais e a gente tem a sigla dessa frase, tá certo? Então, aqui, ó, o E de Estatuto, o C de Criança, o A de Adolescente, né? Então, a gente forma com as iniciais do E de Estatuto, C de Criança e A de Adolescente, a gente forma a sigla ECA. Então, toda vez que vocês ouvirem falar do direito da criança, que é garantido pelo ECA, vocês estão sabendo que é a lei, tá certo? Que é uma lei feita para você, criança, para vocês, criançadas, tá joia? E aí, ó, a PROA tá falando de criança, criança, que você é uma criança. Mas o que é uma criança? O que é ser criança, né? Há muito tempo atrás, ó, muito tempo atrás mesmo, as crianças não eram consideradas crianças, né? Elas eram consideradas adultos pequenininhos, né? Então, elas se vestiam como adultos pequenininhos, elas não tinham horário para dormir, elas podiam dormir a hora que elas quisessem, não tinha a obrigação das pessoas, dos adultos cuidarem delas. Então, elas não tinham cuidados especiais e muitas das crianças não chegavam nem a se tornar adultos, né? Então, antigamente, a história da criança era bem sofrida. E aí, com o passar do tempo, foi se discutindo que a criança precisava ser cuidada e que ela não era um adulto em miniatura. Ela era uma criança, ela era um sujeito, uma pessoa em formação, né? Um indivíduo, um cidadão pequeno que está se desenvolvendo, né? E que a gente precisava cuidar dele para que, quando ele crescesse, né? Ele pudesse crescer forte, saudável, com inteligência, né? E bem cuidado. Então, a criança, aqui no Brasil, a gente considera a criança uma pessoa que tem até 12 anos de idade. Então, até os 12 anos, essa pessoa é considerada criança. E o adolescente é aquela pessoa que tem de 12, ó o número aqui, 12, ó, de 12 a 18 anos, né? E aí, essa faixa etária, a gente fala esse nome faixa etária, que é a idade, né? Até que idade é considerada criança e até que idade é considerada adolescente. Coloca aí no chat se você já tem 6 anos, se você já vai fazer 7, né? Conta aí para a prova qual é a sua idade, tá bom? E aí, ó, com o ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir direitos e deveres garantidos por lei, tá certo? Porque, como a Pró falou, naquela que a Pró contou da história, lembra? Nesse período que a Pró falou lá atrás, que as crianças não tinham direitos, elas não tinham ninguém para cuidar delas, né? E aí, com esse estatuto, com essas leis, foram criados realmente os direitos e os deveres da criança. Por quê? Nesse documento, lá tem dizendo tudo que a criança tem direito. Então, a criança tem direito à educação, à moradia, alimentação, né? Tem direito de nascer até o nome. E também lá tem dizendo os deveres das crianças. E também tem dizendo o que a criança não pode fazer, né? Porque tem coisas que só adultos podem fazer. Por exemplo, a criança não pode casar. Aqui no nosso país, criança não pode se casar. É contra a lei, né? Nesse estatuto diz que a criança não pode se casar, tá certo? Também, nessas leis, tem dizendo que a criança não pode dirigir, né? Então, nada de pegar o volante aí quando o papai estiver no carro, não pode, tá certo? Criança também não pode andar no carro sem o cinto de segurança, né? Criança não pode beber bebida alcoólica. Criança não pode ficar em festas no horário tarde da noite, né? A criança tem que estar em casa cedo. Então, tem diversas regras que os adultos precisam cuidar para que as crianças cumpram essas regras, sabia? Então, a criança não tem só direitos, ela também tem deveres. E esses deveres que ajudam a criança a cumprir são os adultos, tá certo? E aí, no livro, né, voltando à história que a Pró trouxe, né, de mãos dadas, ó, a Pró trouxe algumas partes para a gente discutir um pouco mais. Porque, como a gente já tinha falado, nas aulas anteriores, né, a Pró falou do direito ao nome, né? A Pró falou do direito a uma casa, do direito a uma família, do direito a ser cuidada, né? A Pró falou desses direitos. E agora, a Pró vai falar um pouco mais de alguns outros direitos. Por exemplo, ó, nessa parte do livro em que a autora fala, ó, uma escola para você também não faltará. Quer dizer que a criança, toda criança tem direito a estudar, a estar matriculada em uma escola, né? E agora, com a lei, com o ECA, né, a criança, a partir de quatro anos, a mamãe e o papai, eles são obrigados a matricular uma criança na escola, né? Então, a criança fez quatro anos, ela tem que ser matriculada na escola, não pode ficar sem estudar. Antigamente, não era essa idade, né? E alguns pais demoravam de mandar a criança para a escola, né? E a criança ia ficando prejudicada, tá certo? Então, é muito importante que a criança esteja matriculada na escola, para ela socializar, para ela aprender, para ela interagir com outras crianças, aprender coisas novas, certo? Vamos ver outro direito que tem lá no livro. Ó, agora não é hora de trabalhar. Você só deve brincar e estudar, né? E a gente também já conversou sobre isso, né? Que a criança, ela não pode deixar de estudar para trabalhar, né? A criança, ela pode ajudar nas tarefas de casa, né? Ela pode ajudar a tirar uma louça suja da mesa, pode ajudar na organização da casa, mas a criança não deve trabalhar. E a Pró já falou com vocês, né? Que trabalho, né? A Pró está trabalhando. Então, quando a gente está trabalhando, a gente não faz outra coisa, a gente não brinca, né? A gente precisa estar dedicado ao trabalho. E criança, ela tem que ter a maior parte do seu tempo dedicada a estudar e dedicada a brincar, né? Então, se ela trabalhar, ela vai deixar de brincar ou vai deixar de estudar. E isso vai dificultar, vai prejudicar o crescimento dessa criança, tá certo? Então, lembrando desses dois direitos, a escola e a não trabalhar. E aí, lembrando, né? O livro de Ingrid, ela fala algo bem interessante. E se você é uma criança, né? Que precisa de cuidados especiais, você vai ter esse cuidado, né? Por exemplo, aqui a Pró está dando aula na companhia de Ione. Para cuidar, né? Dar atenção a crianças que não escutam, né? Que não ouvem. Tem alguma necessidade, né? De aprendizagem diferente. Então, a escola, ela precisa acolher essa criança, né? E para essa criança conseguir se desenvolver bem. Independente dela ter uma deficiência ou não, ela vai... Ela tem o direito a estar matriculada. Então, toda criança, independente da cor, independente do sexo, se for menina ou menino, se usa cadeira de... é cadeirante ou não, né? Se ouve ou não. Então, essa criança, ela tem o direito a estar na escola e a conviver com seus colegas, tá certo? E aí, ó... Mas o que fazer, então, Próiane, quando os direitos e os deveres das crianças forem desrespeitados, né? O que a gente pode fazer? Porque a gente sabe, como a autora do livro falou, né? Ainda não... A gente nunca viveu ainda o melhor dia do mundo. Porque a gente sabe que tem crianças que ainda têm seus direitos desrespeitados, né? Então, o que a gente pode fazer quando a gente souber que alguma criança não teve seus direitos respeitados? Isso é o que a gente pode fazer. Você sabe? Olha só o que a gente pode fazer. Existe um órgão, né? Em toda a cidade tem esse órgão, né? Que é o Conselho Tutelar. E esse órgão, ele foi criado pra ajudar, né? As famílias a cuidarem bem das suas crianças, né? Então, ele foi feito pra orientar o papai e a mamãe que, às vezes, tem dificuldade, né? Às vezes, tem papai e mamãe que saem o dia todo e precisam deixar a criança em casa sozinha. E aí, o Conselho Tutelar, ele conversa com esse papai e essa mamãe, explicando que criança não pode ficar em casa sozinha porque é perigoso. E aí, vai aconselhando, né? Por isso que o nome é, ó, Conselho Tutelar. Então, o primeiro passo do Conselho Tutelar é realmente aconselhar, orientar, né? Dizer, ó, não pode fazer isso. Tem que cuidar da criança dessa forma, né? E aí, se o papai e a mamãe não conseguirem ainda cuidar dessa criança, aí o Conselho Tutelar vai ajudar de outras formas. Mas a primeira coisa que ele faz é orientar, tá certo? Então, se tiver alguma família com necessidade, com alguma dificuldade, o ideal é procurar logo, né? Usar o Conselho Tutelar e explicar que tá com dificuldade de alguma forma, né? E aí, o Conselho Tutelar vai ajudar. Porque o objetivo dele é cuidar da criança, né? Ajudar a família a cuidar daquela criança. Ele foi feito pra isso. Então, a família que estiver com dificuldade precisa buscar, né? Precisa procurar o Conselho Tutelar pra pedir ajuda, tá certo? Agora, a gente vai assistir a um vídeo em que as próprias crianças vão explicar, né? O que elas entenderam sobre o que é o ECA, sobre os direitos da criança. E aí, vocês vão ficar bem atentos agora, tá joia? Vamos lá? Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber o que é? É o quê? Vocês sabem o significado da sigla ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, conheço. Bom, o Estatuto é um documento, né? Dita normas, respeito da defesa, dos direitos e proteção da criança e do adolescente. A função é proteger as crianças. Vocês sabem de alguma lei que tem aqui dentro? É o direito de uma criança, tem uma família. O direito à vida, à saúde, à escola, ao lazer, aos esportes, a se expressar. Criança e adolescente têm diferença no atendimento médico. Principalmente o direito à vida e liberdade. Quais são os principais problemas que o nosso país possui em relação às crianças e adolescentes? Um grande problema é a questão da violência, seja essa violência física ou moral. Todas as crianças trabalham, sendo que não podem trabalhar. A criança e o adolescente não tem que se preocupar e ganhar dinheiro na realidade. Tem que ir para estudar para que tenha um futuro melhor. Porque se não estudar, não vai saber ler, não vai saber escrever. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente crescer e virar adulto. E não vai conseguir arranjar um emprego. Se a gente não brincar, não se divertir sendo uma criança, quando a gente crescer, a gente não vai poder também. Vai ter que trabalhar, vai ter que conseguir tudo. Porque aí a gente não vai ter tempo para brincar. Por isso a gente tem que aproveitar a infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Conheça bem esses direitos e saiba, se eles não forem respeitados, você pode e deve chamar o Conselho Tutelar da sua cidade. E aí, vocês viram o que a Proia explicou sobre o Conselho Tutelar, sobre o ECA? As crianças falaram lá na escola. Porque é algo essencial, é algo fundamental, crianças. É um papel de todo adulto, toda sociedade. Ela precisa cuidar dessa criança. Não é um papel só do papai, da mamãe. É um papel também de toda a sociedade. Então, a Pro, por exemplo, se a Pro estiver no local e uma criança estiver sozinha e ela estiver correndo algum risco, algum perigo, a Pro tem a obrigação de cuidar dessa criança, de proteger aquela criança, de não deixar que nada de mal aconteça a ela. Na escola, por exemplo, é papel de todos os adultos que estão na escola proteger e cuidar dessa criança, zelar pela saúde dela. E aí a Pro trouxe essa frase tão linda, tão interessante, para a gente concluir nossa aula e a gente refletir sobre ela. Olha só, as crianças e os adolescentes têm todos os direitos humanos. Não porque são o futuro, mas porque são seres humanos. Hoje, né? Então, vocês, crianças, são seres humanos. Vocês merecem todo o cuidado, todos os direitos, né? A gente vai encerrando esse bloco que nós estudamos sobre os direitos. Vocês agora já sabem e têm a missão de compartilhar com os adultos que moram com vocês sobre todos os direitos que vocês têm, né? E vocês precisam sempre lembrar disso, que vocês são... Tem vários direitos que vocês possuem, vocês são seres humanos, né? E vocês têm todos esses direitos que precisam ser respeitados e protegidos, porque é lei. Não é só porque a Proiem está falando, é porque é lei. E mesmo se não fosse a lei, como ser humano, a gente precisa cuidar um dos outros, a gente precisa respeitar os outros. Então, o corpo das crianças precisam ser respeitados, as ideias das crianças precisam ser respeitadas, as crianças precisam ser ouvidas, né? Então, a gente precisa aprender muito com vocês ainda, de aprender o que vocês gostam de fazer, o que vocês também não gostam de fazer. Então, a gente está aprendendo junto com vocês, né? Então, o desejo da Proie é que vocês cresçam, né? Merecedores de todos os direitos de vocês, porque vocês são seres humanos e vocês não são o futuro, vocês são o hoje, né? Do Brasil. Então, a gente tem que cuidar de vocês hoje, para que no futuro, né? Vocês consigam mudar o mundo que está à nossa volta e possam construir, realmente, o dia mais feliz do mundo. E qual vai ser o dia mais feliz do mundo? O dia em que todas as crianças tiverem seus direitos garantidos. E aí, voltando à capa do livro, ó, conseguiram entender por que tem duas mãos e de mãos dadas. Ó o nome do livro, de mãos dadas. Por que será que tem duas mãos? A Proie imagina, né? Que de mãos dadas sejam os adultos de mãos dadas com as crianças, né? E a mão maior, de azul, é a mão, a Proie imagina, né? Que é a mão do adulto protegendo a criança. O adulto, ele deve proteger as crianças, tá certo? Então, é isso. A Proie deixo um beijão para vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.